Olha só, tem gerado uma certa repercussão na internet a construção de uma nova sede para o Legislativo aqui de Curitiba. Essa obra é vista pela Prefeitura como forma de comemorar o aniversário de 330 anos da cidade, que serão comemorados agora em março. Curitiba é uma ariana como eu. Além da nova sede da Câmara Municipal, outras duas novidades previstas são a construção da Praça da Araucária, no bairro Vista Alegre, e o novo Centro Médico Comunitário e Maternidade do bairro Novo, que fica no bairro Cidcercado. Mas o destaque está mesmo na construção de uma nova sede para abrigar os vereadores. A imagem do projeto, que inclusive se tornou viral nas redes sociais, e o pessoal está vendo na nossa live, você que não está na live e não estiver no trânsito, não estiver dirigindo, acessa lá, Jovem Pan Grupo RIC no YouTube, que você vai conseguir ver o prédio, né? Na verdade parece um prédio de veraneio, a minha opinião. Daqui a pouco eu pergunto para o Pedroso qual foi a primeira impressão na hora que ele veio. É uma mistura de Disney com prédio de veraneio. Mas o destaque, na verdade, é isso aí, essa imagem aí que se tornou viral, chamou a atenção dos usuários, ganhou vários nomes como Repolho Gigante, Carruagem da Cinderela, Nave da Xuxa, e aí o pessoal pode tirar as próprias conclusões. Inclusive você que está nos ouvindo aí pela live, me dê o seu apelido, o que você identifica? Tem até um cadeião do lado ali, ó, parece. Nesse projeto, outra polêmica surgiu com as dúvidas, né, sobre o valor da obra e de onde viria o dinheiro para a construção. O ex-presidente da Câmara de Curitiba, Tico Kuzma, do PROS, afirmou no final do ano passado que a casa havia economizado mais de 200 milhões de reais. Mas o Portal da Transparência aponta a devolução de apenas, apenas, quando a gente fala nesses montantes, 36 milhões de reais entre 21 e 22. A apuração é do Jornal Plural. O projeto arquitetônico foi elaborado pelo IPUC, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, e a estrutura terá sustentabilidade energética e será integrada, no caso, a Praça Eufrásio Corrêa, ela será construída ali já onde está a Câmara atual. Isso aí também é outra dúvida que eu vi nas redes sociais. As pessoas perguntam, tá, mas vão construir onde? Vão descentralizar, vão acabar com o prédio histórico? A proposta que foi apresentada aos vereadores no final do ano passado prevê a preservação do Palácio Rio Branco, ou seja, não vai destruir o prédio histórico, a construção de um novo plenário com capacidade para 500 pessoas e uma galeria para que a população acompanhe as sessões. Além disso tudo, nós já temos aqui, inclusive, no Grupo RIC, falado bastante desse assunto, o novo prédio vai abrigar os gabinetes parlamentares e os setores administrativos da Câmara. Conforme o projeto, serão 20 mil metros quadrados de área construída, que estarão localizados os gabinetes, um auditório para 250 pessoas, cafeteria e também outras coisas. O novo presidente da casa, o vereador Marcelo Facchinello, do PSC, conversou com o RIC Notícias Opinião e falou sobre o próximo passo após a assinatura da parceria com a Prefeitura e com o IPUC. Bom, o próximo passo depois dessa assinatura do convênio entre o Executivo Municipal e o Legislativo da cidade é a realização da licitação para o projeto executivo e depois a licitação para a obra em si. Então, são dois passos que vêm na sequência. Até agora, absolutamente nada foi contratado, apenas o projeto que foi feito pelo IPUC, repassado à Câmara Municipal e levado para a assinatura desse convênio entre essas duas partes. Olha só, o presidente Marcelo Facchinello também discordou das críticas dos usuários da internet e afirmou que a construção de uma nova sede é necessária. Essa é uma obra que se torna necessária à medida em que a Câmara hoje tem seis prédios. São vários anexos, além do plenário histórico. Esses prédios todos geram uma manutenção muito alta. Para se ter uma ideia, nos últimos anos nós gastamos aproximadamente oito milhões de reais somente em manutenção por causa de diversas portarias que são necessárias. A manutenção específica de um prédio histórico, como é o plenário, tem uma manutenção específica e, portanto, muito mais cara para um prédio como esse. E se a gente for fazer uma conta rápida aqui, nos próximos anos nós iremos gastar mais ou menos dez milhões de reais, é o que está previsto só em manutenção exatamente por causa de todos esses locais. Então a ideia é fazer algo mais moderno, mais funcional, sem luxos, mas que dê as condições de trabalho ideais para os vereadores e para os servidores. Olha só, o governo do Paraná doou o Palácio Rio Branco. Aí eu vou pedir para o Israel colocar na live de novo essa imagem. Olha lá, o Palácio Rio Branco está mais à direita do vídeo de quem está na live. É aquele prédio histórico, amarelinho ali, que fica na esquina da Visconde de Guarapuava. E aí atrás, onde já tem aquele prédio administrativo, vai ser construído um anexo e atrás do anexo tem aquela... visto de cima parece uma lona de circo. Mas tem o Álvaro Veronesso, por exemplo, aqui na live, chamando de bem casado. E são inúmeros assuntos, inúmeros nomes, né? O Palácio Rio Branco, que está ali à direita do vídeo, ele foi doado em 1957 para a Câmara Municipal de Curitiba pelo governo do estado. A primeira sessão na casa ocorreu em 1963 e desde então já foram construídos quatro prédios anexos à estrutura histórica para acomodar vereadores e servidores. Volto a falar com o Pedroso agora, porque de fato é um assunto, Pedroso, que dominou a internet, ainda mais os blogs, os sites, o Twitter, mesmo as pessoas falando desse projeto que foi colocado, não foi detalhado muito, não foi dado um valor, né? Um valor de construção para esse prédio aí da nova Câmara de Curitiba. Mas vendo a imagem, você tem alguma interpretação ou a gente está sendo muito injusto? Um de falar que parece um prédio de veraneio, outro de falar que parece o Epcot da Disney, a nave da Xuxa, um bem casado, como o nosso ouvinte está falando aqui. Olha, eu me alinho ao nosso ouvinte, ao Álvaro, inclusive esse nome desse bem casado, eu e a Rafa comentávamos de outro no RN Dia, justamente a nossa percepção do que parece um bem casado, né? Ele, de fato, tem essas peculiaridades. E se parecesse, de fato, o Epcot, ele seria talvez até mais bonito, mais interessante. Agora, eu particularmente sou um dos defensores da construção do prédio, da reforma, ampliação daquele espaço, principalmente porque o prédio histórico, Spola, se você se recordar, em momentos de grande agitação, comoção de algumas votações, quando ele é ocupado por muita gente, ele tem sofrido problemas estruturais, e eu entendo que aquele espaço, ele pertence a todos nós, tanto paranaenses quanto curitibanos, que temos uma memória em relação àquele espaço cívico. Então, seria importante, de fato, construir algo, melhorar o espaço, garantir um local onde as pessoas conseguiriam manter ali o escrutínio sobre aquilo que os vereadores têm feito, ou quais as votações eles vão participar. Agora, a gente só não pode cair numa balela, que é a seguinte, olha, nós estamos economizando dinheiro, então tem dinheiro para fazer, então a gente pode fazer. Esse dinheiro, que muitas vezes eles apresentam como economia, na verdade é o seguinte, você tem um grande volume de dinheiro, de recursos, que está no orçamento público, você tem um percentual, que é obrigatório de repasse ao legislativo. O legislativo, ele tem poucas atribuições, além do que, de fato, o legislado, que exerce essa atividade parlamentar. Então, ele tem, diferente do executivo, ele tem uma dificuldade maior em gastar todos esses recursos. Então, é natural que ele acabe devolvendo recursos para a prefeitura, que ele acabe não utilizando, ou que ele compõe ali um fundo de obras para construir, para reformar os prédios. Seria verdade, seria uma verdade mais plena, se concretamente os vereadores, olha, precisamos de um prédio novo, vamos economizar, mas economizar de verdade. O que a gente tem de despesas de custeio aqui? A gente tem X carros, vamos cortar os carros. Gastamos tanto de combustível, vamos cortar o combustível. Temos tantos acessores, vamos cortar os acessores. Sabe, cortar algumas coisas de verdade, cortar na cara. Por exemplo, quando qualquer pessoa aqui precisa fazer uma obra na sua casa, precisa efetivamente, às vezes, mudar para um lugar maior, as pessoas fazem sacrifícios, deixam uma despesa ou outra, para conseguir fazer isso. Seria importante que, simbolicamente, mais do que um prédio novo, também representasse um comportamento novo em relação ao dinheiro público, em relação às despesas. Porque parece um contrassenso, escola. Veja se você concorda comigo. Fala, olha, tem dinheiro sobrando aqui para fazer uma obra, ou muitas vezes se enche o peito. Não tem esse dinheiro, mas quando você olha alguma... Você primeiro olha que teve um aumento de tributos. E em outro momento você olha algumas necessidades, principalmente nos bairros mais afastados, que precisariam de uma atenção maior. A gente sabe que existe um grande pacote de investimento, o Curitiba tem investido, mas as pessoas ficam questionando as prioridades, nesse momento, principalmente as prioridades dos vereadores, para optar, talvez, nesse tipo de aplicação, sem estar ali cortando recursos da própria Caio.